Tô aqui te esperando amor, cadê você? Cadê você? A saudade judiando amor, cadê você? Cadê você? O que aconteceu pra fugir assim? Por que você não liga ao menos pra dizer alô pra mim? Será que esqueceu do que a gente fez? Será que o seu desejo pede pra me amar? Mais uma vez, me fez acreditar numa grande paixão Se não quer mais nada então, não me faz sonhar Mas se ainda existe amor, se o elo não quebrou, basta só você voltar Tô aqui te esperando amor, cadê você? Cadê você? A saudade judiando amor, cadê você? Cadê você? Me fez acreditar numa grande paixão Se não quer mais nada então, não me faz sonhar Mas se ainda existe amor, se o elo não quebrou, basta só você voltar Tô aqui te esperando amor, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô aqui te esperando amor, cadê você? Cadê você? Cadê você? A saudade judiando amor, cadê você? Cadê você?